Como vai ser minha vida amorosa em 2022? Por enquanto é inexistente. E continuará inexistente, né? Porque aqui, ó, amor morrendo, uma cara de bosta e uma pizza, porque eu vou ficar só com a pizza de... Ah, entendi. Bacana. Vamos ver como que vai ser o meu 2022. Tô nervosa. Janeiro. O que que você me conta, janeiro? Uma maçã, dinheiro... Minha filha. Maçã, fitness, din-din e coração verde. O que que é isso? Uma pizza de olho verde? Ui. Vamos pra fevereiro. Vai, fevereiro, me conta. O que é isso? O que que é isso? Hambúrguer. Março. Vamos pra março. Março nós teremos... Um não. Mas eu vou pro mundo, viajar o mundo e comer batata frita. Abril. Em abril. Não gostei de abril, não. O que que é isso? Que... Maio. Maio. Sono. E... Tô gostando não, hein. O que que é isso, gente? Minha bunda vai crescer? Junho. Salada, anjo e ser feita de palhaça. Porque é isso que a gente faz, né? A gente é bom e aí alguém faz a gente de palhaça. Julho. Julho, me surpreenda. Vai começar ruimzinho. Aí eu vou começar a pensar assim. E... Uh! Tudo vai dar certo. Ah, gosto. Maravichoso. Vai ser mará. Mas aí eu vou ficar brava. Mas aí eu vou ser a rainha que eu sou novamente. Que tem que ter um equilíbrio. Setembro, meu mês. Mês do meu aniversário. Nossa. Que eu vou tá... Eu vou tá tímida. Mas eu vou comer batata frita e ainda vai ter um batonzinho pra ficar gata. Outubro. Em outubro, gente. O que que é isso? Febre? Mas eu vou ter borboletas. Borboletas no estômago. Alguma coisinha doce pra dar uma adoçada na vida. Novembro. O que que é isso? Cocô. Irritação. Timidez. Último mês do ano. Tem que ser fechado com chave de ouro. Eu vou ter um príncipe encantado. E o que que é essa água aqui? Não compreendi. Chuva? Ou tristeza?